Cara, eu tava fazendo um trem em São Paulo, aí eu fui olhar uma planilha de despesa da empresa. E assim, eu sempre recebia a planilha, dava aquela olhada, olhava o que? Total de gasto, total que sobrou no caixa, tem dinheiro, vamos botar pra trabalhar, irmão. Pô, daqui a pouco tem um milhão na conta, tá bom. E tu cheio de projeto? Ah, não, isso aqui dá pra tocar um projeto que eu tomei na minha cabeça. Não, dá pra tocar, pronto, vambora. E aí eu sentei, eu tinha feito uma corrida, um longão, aí sentei pra descansar, peguei e comecei a ler a planilha. Aí eu achei um gasto, gasolina? Empresa não tem carro? Eu falei, não, deve ser, aí a cabeça boa nossa, não, deve ter usado o carro pra um serviço da empresa e fez um reembolso, né? Tá, mas vamos olhar com mais calma. Aí sentei, abriu o computador, comecei a olhar, aí tinha 800 reais com gasolina. Eu falei, não, aí tem alguma coisa errada, você acha o fio e começa a puxar. Aí comecei a puxar, puxar, puxar e comecei a fazer investigação interna. Não falei nada pro meu outro sócio, pro aprívio ainda. E aí tá, comecei contato com colegas de banco e tal. Aí eu voltei pra Porto Velho com a pulga atrás da orelha ainda. E aí até meu treino já tinha baixado já. Eu falei, cara, não acredito que o cara tá me roubando, irmão. Não dá pra acreditar, o cara trabalha não depende do meu lado. Aí foi, eu fui pro plantão no domingo, aí uma colega me mandou mensagem. Ela falou assim, Nacandro, você não quer pegar um investimento aqui, tem que estar com a taxa. Ela mandou no domingo, é o gerente de um banco. Ela falou, você não quer pegar um investimento aqui e tal, tá com a taxa legal. Eu falei, não, pra quê? Não, porque o gabarito tá pegando investimento. Eu falei, não, a gente não precisa, a gente tem caixa, a gente nunca pegou um real. Não, vocês pegaram sim. Eu falei, não, porque a minha amiga, que é a gerente do outro banco, falou que vocês pegaram tanto. Aí eu falei, caiu. Ah, agora... Pô, pega o chão da abre também, né? É que ela fica sem gás, né? Cara, ó, aí isso no domingo. Eu saí de plantão, segunda-feira. E aí eu tô indo na estrada, saindo ali, conhece Porto Velho, né? Tô chegando na Unir, o telefone pega a torre. O Aprígio me liga, Nacandro, a gente tem uma reunião aqui, tá cheio de projeto. Eu falei, Aprígio, para. Para tudo que daqui a pouco eu falo com você. E eu já fui direto pro banco. Cheguei no banco onde a gente tem a empresa. Aí cheguei pra gerente e falou, eu quero falar com a gerente. A empresa tá sendo fraudada e o banco tá sendo fraudado e vocês estão sendo coniventes. Me mostra aqui o que tem aqui de conta da empresa. E eu não sou sócio-administrador, né? Servidor, a gente não pode ser. Tinha um sócio-administrador. Aí depois ele conseguiu maquiar e enganar o banco. E assim, o banco na verdade foi, abriu as pernas, porque a empresa tinha como pagar. Então fez lá, pulou o contrato social que vedava emprestar dinheiro pra empresa e emprestou sem eu ter assinado. Na lavagem de dinheiro chama de teoria da avestruz. O cara não quer ver o problema. Ele fica com a cabeça na duração e não está vendo de nada. Exatamente isso. Porque assim, o contrato social da nossa empresa, ela vedava pegar, contrair ali empréstimo sem que todos os sócios assinassem. Perfeito. E ele pegou um empréstimo de 300k e um empréstimo de 200k e transferiu pra conta dele, pessoal. E aí o banco já tinha lá o CPLD do banco, tem um centro de controle de lavagem de dinheiro, que já é uma movimentação estranha. Como é que o cara pega o dinheiro e transfere pra conta dele? Já tinha que ter alertado os outros sócios. E aí quando eu descobri, eu fui no banco, quando eu fui no banco, o bagulho caiu. Falei, porra, ao contrato de empréstimo, velho, esse filho da puta tá desviando o dinheiro da empresa. Aí eu aprendi, falei, aprendi, desce pro banco, irmão. Desce pra cá agora. Aí já abri tudo, peguei cartão de crédito, abri tudo. Cara, assim, em quatro dias, eu fiquei quatro dias sem dormir. Imagino. Quatro dias em cima de número. A primeira vontade, assim, e aí vai lá, ele vai ver esse vídeo, vai falar que vai lá me denunciar por ameaça. Mas a primeira vontade era matar o cara. Falei, porra, o cara, como o cara me rouba, velho? Pô, filha da puta. Mas depois você passa, fala, eu tenho filho pra criar, tem outros meios pra eu poder fazer justiça. É, não, e ter vontade não é ameaça, é só a vontade, né? É vontade, tá. É a meiaça falar, às vezes ele não tem nem vontade, mas ele pode ameaçar sem a vontade. É, é, deixar claro, tá? Aí, cara, é, eu lembro que eu sentei, a Renata, ficou eu e a Renata e o Aprende andando de carro, assim, meio desorientado na cidade. Cara, o chão caiu. Falei, cara, o cara roubou um milhão, nosso, velho. Como é que pode? Trabalhando tanto pra caralho pra empresa chegar aqui. E aí, ligamos pros colegas e tal. Isso ainda sem falar com ele. Não, não tinha falado com ele. Aí, liguei pro, pro superintendente da PRF, que era o nosso amigo. Cara, o que que você nos orienta? Pô, chama um advogado tal. Aí, é o, um advogado bom lá de Porto Velho. Aí, ligamos pra ele, fomos lá falar com ele. Ele falou, tem, marca uma reunião que eu vou lá. Não vai só vocês, pra não dar merda. Melhor coisa que você fez. Aí, marquei a reunião, liguei pra ele. Falei, Fulano, preciso que você venha aqui no gabarito. Ele, pô, ah, eu tô aqui e tal, não, NIR. Eu falei, cara, preciso que você venha agora aqui. O negócio é sério. Aí, ele chegou. Aí, a Renata e a Pris ficaram lá no fundo. Eu tava já com todos os papéis do banco, assim, na mesa. Os contratos de empréstimo, tudo. Mas a casa caiu. Aí, ele sentou assim. Eu falei, irmão, eu lembro até hoje. Aonde você se perdeu? Ele, do que você tá falando? Eu falei, não. Você tá roubando a gente, cara. Há três anos, irmão. Eu fiz todo o levantamento. Não, isso aqui é mentira. O que é isso aqui? Isso aqui, não. Isso aqui é antecipação de cartão. Eu falei, irmão, eu sou semi-analfabeto. Eu não sou completamente analfabeto. Isso aqui é contrato de empréstimo. Não é antecipação de cartão. A casa caiu. Entendeu? E eu descobri. Aqui, eu só tô te perguntando. Aonde você se perdeu? Em que momento que você se perdeu? Porque lá no começo, em 2016, 2017, pelo que eu vi aqui, era só gasolina de carro. Você vai pegando um pouquinho, um pouquinho. O cara vai de pouquinho, um pouquinho, vai vendo que tá tranquilo, que vocês não tão dando conta. Ah, ninguém tá olhando. Os caras tão confiando em mim. E aí, daqui a pouco, chegou que o cartão dele dava 50 mil mês. O custo de vida do cara. Que ele entra numa roda. Que não consegue mais sair pra sustentar. Aquele vício dele, sabe? De gastar dinheiro, assim, de maneira loucura. Aí, chegou até... E aí, você vê como que Deus faz as coisas assim, velho. E eu tava nessa investigação interna minha. E aí, eu falei, ó, seguinte. Você sai da empresa. A gente vai brigar. Ah, eu vou contratar advogado. Eu falei, faz o que você quiser. Se você não entra mais aqui. E a gente vai, juridicamente, fazer todos os trâmites. A gente vai atrás do nosso dinheiro. Você vai ter que devolver o nosso dinheiro. E aí, tentamos até fazer... No começo, logo de cara... Eu lembro até hoje. Paguei 50 mil pro advogado. Fazer um... Um acordo de confidencialidade. Um pouco contra a minha vontade, mas, no momento, era o mais inteligente a se fazer. Faz um acordo de confidencialidade. A gente não te processa. Você devolve o dinheiro. Some da empresa. E fica todo mundo lindo. Não era o que eu queria, mas seria o mais inteligente pra empresa. E aí, tal, a gente ficou ali, uns dois, três dias, nessa negociação desse acordo. O advogado redigiu, tal, foi lá. E até o momento que ele chegou, e eu entendi depois isso, que ele não tinha de onde tirar. Ele já tinha torrado o dinheiro. Ele já tinha torrado, já, o dinheiro. Ele já tinha torrado, já, o dinheiro.